Compartilhar um negócio aqui com vocês sobre criação de melodias Tô começando uma track nova aqui, 136 bpm E me deu uma ideia, uma vontade de criar essa track Com uma cara um pouco mais misteriosa, um pouco mais mística E fiquei muito feliz que eu mandei para esse início de track que eu criei aqui Mandei para o Emanuel, que é um cara que manja muito de teoria musical E ele falou, ué, parece Harry Potter E olha que louco, eu nunca assisti nenhum filme do Harry Potter Mas eu estava com a ideia de criar uma melodia meio misteriosa, meio mágica Que levantasse esse sentimento de magia, esse tipo de coisa Escuta só Uma dica para a gente criar melodia é você começar com um pequeno pedacinho de melodia Que a gente chama de motivo Pode ser isso aqui, isso aqui está até grande Pode ser quatro notinhas Você vai começar com quatro notinhas, três notinhas Algo que fique legal Eu comecei com isso aqui da minha cabeça Nem sei que escala que está Mas eu achei que essas notas, essa configuração Deu uma cara um pouco mais mística Mais mágica para o negócio E aí como é que a gente faz? Você criou essa primeira parte aqui Você pode repetir isso algumas vezes Então na primeira repetição a gente chama de apresentação Na segunda vai ser uma repetição Então apresentação, repetição Nessa segunda aqui a gente vai repetir Basicamente com ou repetir 100% Ou a gente pode fazer uma pequena variaçãozinha No caso eu fiz uma pequena variaçãozinha Vamos ver como é que fica Só troquei essas notas aqui No caso Na terceira repetição A gente chama de variação mesmo Então aqui é apresentação Repetição Aqui a gente cria um pouco mais de variação E aqui na última é destruição É quando a gente vai mudar completamente Pode ser uma nota só A gente dá uma boa mudada aqui Se você perceber Essa é uma estrutura de melodia Que é muito utilizada Desde Justin Bieber Beatles Hans Zimmer Temas de filmes Vários temas são criados Com essa mesma estrutura aqui Apresentação, repetição Variação e destruição Então vamos ouvir todo mundo de novo Apresentação Repetição Com uma pequena variação Agora a variação Mudou um pouquinho o ritmo E aqui destruição Até que não ficou tão destruído assim Ficou bem parecido em termos de ritmo até Mas se você perceber Eu subi um pouco aqui as notas Nas oitavas Para criar um pouco mais de tensão no final Então ela Em termos de contorno Essa melodia aqui Ela sobe, desce, sobe, desce Sobe, desce, sobe, desce Mas no final ela dá uma subida Criando um pouco mais de tensão Então assim Eu já tenho um tema Para começar a minha música E é muito legal começar a sua música Com um tema Com uma ideia já Então a gente já pode começar a inserir novos elementos Aqui como por exemplo Eu nem toco nada Então é meio que no feeling aqui Agora Se você quiser Aprender a criar Melodias, temas Harmonias Arpejos Progressões de acordes Vai rolar Um desafio gratuito Vai ser uma semana Cinco dias de aula Que é um evento organizado Pelo meu amigo Emmanuel Schmidt E eu vou deixar o link aqui É dominandoasnotasmusicais.com Barra desafio Você entra lá Se cadastra É gratuito Você vai aprender A criar melodias mais interessantes Progressões de acordes mais interessantes E vai sair daquela mesmice Dos quatro acordes Que você está acostumado a criar Com plugins, aplicativos Ou midi Que você pega Então é muito legal Quando você tem um pouquinho mais de liberdade Para criar Pô, quero criar um negócio místico Com uma cara mais Harry Potter Para a minha track Então você tem essa habilidade Essa liberdade de criar Eu não sou um cara que domina muito assim De teoria musical Não toco muitos instrumentos Mas quando eu quero criar alguma coisa Eu penso e logo consigo Transpor as minhas ideias aqui para a Dó E vai sair uma track massa Com essa melodia Com esse tema aqui Que eu criei Vocês vão ver Então é isso Tamo junto Te espero lá no desafio E vamos pra cima ... ... ... Obrigado.